Fala galera, Munchinho é disponível e hoje estamos aqui pra mais um vídeo aqui no canal e galera é o seguinte Peraí, peraí, para E bom galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Skywars aqui no canal onde a gente vai tentar mitar o máximo possível Vocês podem ver que eu estou aí com a facecam novamente, né? Vocês curtem muito facecam cara no canal, não sei porquê né? Mas vocês gostam e bom galera, eu tô com o cabelo bagunçado, eu tô muito louca aqui, deixa eu ajeitar a facecam, beleza? E bom pessoal, vamos lá então, eu consegui tag youtuber aqui no Hypixel, então cara, muito obrigada a cada um de vocês Que claro, eu consegui essa tag foi por causa de vocês, então muito obrigada mesmo galera, de verdade, cara, muito legal mesmo Vocês podem ver que as pessoas estão ali, mutio BR, blá blá blá, então cara, muito show Eu agora tô com a tag, eu consigo voar aqui no lobby e tudo mais, então cara, muito obrigada mesmo a cada um de vocês Mas bom pessoal, vamos então aqui pra nossa primeira partida, tá? Eu vou aqui jogar no solo mesmo, já que a gente tá aqui sozinho né, obviamente eu vou jogar aqui no solo Então é o seguinte, bom, vamos pegar tudo aqui nos baús e tentar ruxar o máximo possível pra gente ganhar essa partida aqui Beleza, vamos pegar os itens daqui, tranquilo, vamos pegar também esses blocos, tudo mais, tudo legal Bem show aqui, tranquilo Bom galera, desculpa por não estar trazendo vídeo pessoal, mas assim, o meu colégio tá muito complicado Agora tá a reta final do colégio né, pra mim, tipo, porque o colégio aqui é diferente né, então Agora a gente tá aí com, no final já do colégio, então as provas finais são semana que vem Portanto né, se eu ficar um tempo mais sem postar vídeo estão ligados por quê Beleza, vamos lá, vamos tentar aqui combar esse cara de uma vez E eu não quero que ele caia, porque eu quero os itens dele, então vamos tentar, aí, boa galera, linda Beleza, consegui já aqui um protection, um capacetezinho e um arco da hora, boa galera Então agora a gente tá aqui mais equipado né, vamos tentar ver se a gente, opa, aqui o cara, opá, já tomou uma Beleza, vamos vir aqui, já vamos finalitar mais um ali, agora, deixa eu olhar pra trás, beleza, não tem ninguém Agora, vou deixar aquela mina ali Uh, se passar morre, se passar ela morre Nossa, caramba, a flecha não foi, mano, quase, quase, beleza galera, boa Vou pegar aqui mais flecha, tranquilo, vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode fazer Tem um cara ali, vamos ver se a gente pode dar uma flechada nele Ó, tem um cara ali em cima, cara, vai ser uma boa ideia a gente ir lá, beleza Consegui dar uma flechada nele já de início aqui, pra tentar tirar um pouco mais de vida desse cara Agora, a gente vem, vamos ver um com ele aqui né galera, vamos tentar matar esse cara rapidão, beleza Foi bem fácil até, então beleza, já estamos aqui com um sharpness 2 Na nossa espada, o que é muito bom mesmo E eu só precisava de uma calça de diamante no momento, né, mas pelo jeito não temos agora Beleza, vamos fazer aqui uma elegia e vamos já continuar a nossa jornada Meu Deus, europei o arco sem querer, tranquilo, calma E eu vou matar aquele cara ali Pô, linda, cara, boa, linda, galera Tranquilo, ali mais um Eita, errei Boa Caramba, vamos olhar pra trás, tranquilo Vamos pra lá, vamos pra esse cara aqui que eu já não, eu quero matar todo mundo, cara, nesse servidor 4 kills já Vamos, opa, olha o cara ali, beleza Vamos tentar fazer ele recuar pra gente fazer caminho pra ilha Não tem ninguém aqui? Não, beleza Ó, já toma Tá com 4 de HP Calma galera, boa Ai, não, tem um cara aqui Nossa, velho, eu sabia que eu ia morrer, mano Eu tinha certeza que eu ia morrer, velho Que raiva Mas de boa, galera A vida é assim mesmo, a gente acaba perdendo Às vezes, mas a gente fez 4 kills, então tá de ótimo tamanho Vamos aqui pra mais uma partida, né, galera Vamos tentar mitar nessa daqui de novo Quer dizer, mais ou menos, né, porque na outra eu perdi Mas de boa, vamos tentar aqui tranquilão Pegar todos os itens E a gente já consegue aí Alguns itens aqui da hora O que eu tô falando, cara? Eu falei, pega os itens e depois Meu senhor, eu tô louca hoje, galera Tranquilo, vamos lá, pessoal Então vamos tentar fazer caminho pro meio aqui já, né Sem ninguém nos derrubar Se Deus quiser, não vai acontecer nada Beleza Vamos vir aqui, pá, pá, pá E já vamos pular Boa, galera Conseguimos aqui Vamos ver se tem um baude de água Não temos, então a gente vai ter que pular na loucura E vamos ver aqui, ó Esse cara tá cheio dos itens Então eu quero matar ele mesmo Deixa ele subir aqui E a gente já finaliza aqui Boa, galera, linda Ele tá aqui com os itens Então por isso que a gente veio nele, obviamente Aqui a gente tem uma botinha de diamante Tranquilo Beleza Vamos tentar subir aqui E ver se a gente vai pegar mais alguns itens Nessas torres aqui, né, galera Beleza Vamos ver o cara tá aqui Vamos pegar ele aqui, tranquilo Acho que a gente consegue matar tranquilamente Esse carinha aqui Beleza Matamos, galera Linda Vamos pegar aqui pro itral dele rapidão Pra proteger a gente por agora Beleza Que tranquilo, galera GG Vamos vir aqui e tentar matar aquele cara, talvez Será que ele tá meio eficazão ali, ó Ele tá meio que boiando Tranquilo Bom, tiramos a vida dele Mas não conseguimos matar, né Tranquilo De boa Beleza, galera Quem mais tem aqui pra gente tentar matar Vamos subir aqui e ver se tem algum item Nossa, boa Proje... Nossa Tem que pegar o item ali só, né Beleza Projetar é o protection É bom até, né Melhor do que o que a gente tem hoje Então vamos pegar aqui Pá, pá Boa Linda Quase caí aqui, mas de boa Ó o cara lá, ó o cara lá Ó, ó Ó, ó Essa aqui Fica vendo, galera Fica vendo, ó Pou Puts, grila Não, para, para Não acredito que eu errei isso Onde é que o cara atacou? Ah, tá ali, ó Ó o cara aí em cima, galera Pera Deixa eu ver Explode tudo Sai fora Explode tudo Explode tudo Boa Explodi O cara saiu? Ai, o cara não caiu, esse safado Deu bem Agora já era pra ele Agora já era Vem, vem, monstro Pode vir, pode vir Matei GF, galera Boa Linda, pessoal Boa Agora a gente vai vir aqui Vai tentar pegar alguma coisa dele Vamos ver se tem aqui Alguma coisa que a gente possa Aproveitar desse cara Tem essa poção de regeneração Sharpness 2 Eu vou querer essa espada aqui Sim Tranquilo, galera O que mais tem aqui pra gente? Ender Pearls Quase que eu esqueço Deixa eu pegar aqui Ender Pearls E tranquilo, pessoal Agora a gente já tem Bastante coisa boa Vamos tentar ir em algum cara Quem sabe Olha ali, ó Beleza, galera Então, olha Olha o cara se tacando Que louco Que loucão O cara se jogou aqui, pessoal Boa Tranquilo Deixa eu dar aquela flechadinha Já ali naquele cara E já vamos pra ele Tentar, né Pra ele Porque a ilha dele Tá toda coberta Então vai ser meio complicado Mas a gente já tenta chegar aqui Combando ele E combando Meu Deus Eu tô toda bugada Mas tranquilo Olha Matei Matei Boa, galera Linda, linda, linda Passa Vai Boa Conseguimos Caraca Meu Deus Caramba, véi O que foi isso? Meu Deus O que foi isso? Linda, galera Linda, linda, linda Pelo amor de Deus Beleza Vamos ali Naquela coisinha Tranquilo, galera Agora a gente tem mais um Ender Pro E tem mais um cara Então a gente vai ter que só Dar um jeito de matar ele E aí a gente acaba esse jogo aqui, né Vamos tentar aqui Comer essa massa dourada Tentar não, né Comer-la de uma vez E daí a gente já tenta Continuar aqui Vamos procurar esse cara Onde é que ele pode estar? Ele parece não estar aqui no meio, né Nessa região Então a gente vai ter que procurar Nas ilhas mesmo Vamos dar uma olhadinha Se ele tá aqui na frente Aquilo é uma flor Beleza É... Bom Pelo jeito ele não está aqui, galera A gente vai ter que dar uma buscada Nesse cara Que ele tá se escondendo por aí, né Então vamos ver Ali ele Achei, achei, achei Tranquilo, galera Tá, vamos vir aqui E já vamos vir naquele cara Olha ali, 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 ali Ó, ó, burrão, burrão Burrão, burrão Matei Ai, quase, quase, quase Marrei Quase matei ele Calma Nossa, eu quero jogar Ender Pro Mas eu tô com medo de errar Então eu vou fazer uma mini torre aqui Pra gente garantir aí A nossa Ender Pro Beleza Vamos vir aqui Não, véi Não, não aconteceu isso, não Não, pera aí Calma Meu Deus Caraca Como é que eu sobrevivi Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê o cara? Ele não morreu Como? Ele tá subindo na lava Matei Agora já era Cadê? Olha O cara não quer morrer Para Não, para, para, para Boa Agora foi? Não Foi Agora sim Matamos Matamos, galera Linda, 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 linda Boa, pessoal Então eu já consegui Meu Deus Que lindo, gente Pelo amor de Deus Alguém me segura Caiu tudo até aqui Senhor Não, foi bonita essa partida Pelo amor de Deus, galera Vai, vai, vai que vai Pelo amor Beleza, galera Então aqui vamos Para a nossa última partida A gente tá no mesmo mapa Que da última, né Então a gente vai tentar Ganhar novamente aqui Tranquilo, galera Vamos pegar aqui os nossos itens E já vamos tentar Ir para o meio Rapidamente, né A gente tem aqui um peitoral De diamante Que é bom pra caramba Então, beleza, galera Vamos vir aqui E vamos lá para o meio Já que a gente tem essa oportunidade Com os blocos A gente pode ir para o meio Vamos para lá então, né Bom O meu computador tá morrendo, galera Esse é mais um dos motivos Pelos quais eu não estou trazendo vídeo No canal O meu computador Ele realmente está morrendo Ele tá, tipo Ficando muito quente E tudo mais Então, cara Às vezes eu não tô trazendo vídeo Não porque eu não quero, sabe Às vezes porque eu não tenho tempo No colégio Mas a maioria das vezes É por causa que O meu computador Ele não colabora, galera Ele, tipo Tá lagando pra caramba Assim, pra editar Essas paradas assim Então, cara É bem complicado mesmo Mas eu tô tentando aqui O máximo possível, galera Daqui a alguns dias Já vai ser meu aniversário Pra quem não sabe Meu aniversário é dia 21 de maio Beleza Então eu vou esperar Aí vocês me darem parabéns Lá no Twitter Não, mentira, galera Mas assim Meu aniversário é dia 21 de maio, né Eu vou fazer 15 anos O que é da hora E aí eu vou ganhar um computador Eu acho Espero que eu ganhe um computador Eu pedi um computador, né Então a gente vai ver O que vai acontecer E acabamos os blocos, né Eu não sei o que fazer Porque tem dois caras ali E a gente vai pegar a sobra Com certeza Nessa luta aqui Nossa, o cara já faleceu ali A gente já ficou com a sobrinha aqui Bem de boa Tranquilo, galera Beleza Vamos vir aqui Vamos pegar aqui os itens A gente já tá com coisa bem boa Nossa, pensei que o cara ia aparecer ali Que louca Beleza Vamos ver aqui o que a gente pode fazer, galera A gente tá aqui com coisas bem boas, né Falta só aqui uma calça Pra gente completar O nosso full diamante Então a gente vai fazer o seguinte Já tem um cara me flechando ali A gente vai tentar flechar ele de volta, né Já que ele tá querendo brincar com a gente Vamos brincar com ele também, né Beleza Bom, erramos tudo Que a gente tacou Mas tranquilo Vamos tentar subir aqui Na moralzinha mesmo E aí a gente vai tentar Atacar aquele cara De frente, né Sem ir no arco Sem ir no arco De boa Vamos vir aqui E vamos ver se a gente consegue Olha o cara ali, ó Nossa, errei muito Meu Deus Que isso Beleza Os caras tão lutando lá na frente Vamos ver se a gente consegue ir pra lá Faltam três players apenas Eu, aquele cara ali E o outro que tá lá na frente E eu tô errando tudo, cara Na moral Tô muito vesga hoje Mas de boa Vamos vir aqui O cara vai Beleza Tranquilo Aquele cara ali Ele tá com pouca vida Eu acho Então a gente vai atacar ele agora mesmo Vamos ver, galera Vamos ver o que vai dar Esse cara aqui é bom no arco Então toma cuidado Beleza Ó, já me deu uma flechada aqui Ele acha que eu vou passar na lava ali, né Que trouxa Beleza Eu não vou entrar por aqui Porque eu sei que é treta Eu vou fazer um caminho por aqui, ó E a gente já vai ver o que Ah, o cara lá, ó Que loucão, olha Ele tá tentando dibrar a gente, galera Mas não vai funcionar Olha Quero me dar flechada esse louco, ó Que trouxa Beleza Vamos ver se a gente consegue quebrar o bloco embaixo dele Dele Ai, caraca Calma, galera Tem que ter cautela aqui Nossa Matamos Boa, boa Linda, linda Matamos Matamos o cara aqui Linda, galera Boa Vamos vir aqui pegar os innings dele, cara Ele tinha muita coisa Ganhamos Ai Boa, galera Ganhamos aqui a última partida Cara, muito fera A gente ficou aí com uma kill Mas foi da hora a partida Então, cara Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Me perdoem mesmo por não ter trazido pra vocês Não ter trazido pra vocês Mais vídeos, né Ao longo dessa semana aí que passou Porque, cara Meu colégio tá muito difícil Meu computador não tá ajudando E, cara Bem complicado, assim De explicar pra vocês Mas, realmente Agora Eu vou tentar Colocando os vídeos Segunda, quarta, sexta Como prometi pra vocês E No dia do meu aniversário Eu tô querendo fazer uma live Não sei se vai dar certo Porque eu não sei se eu vou sair Ou coisa assim, sei lá Mas, de boa, galera Sério Valeu mesmo pelo apoio Espero que a gente chegue a mil likes Vamos tentar chegar a mil likes, por favor Por mim aí, galera Sério Tá bem complicado de trazer vídeo Quando eu consigo trazer Eu quero um feedback da hora Então, por favor Deixa o seu like aí embaixo Por favor, sério E se você viu assistir o vídeo até aqui Comenta aí embaixo A palavra A palavra colégio, galera A palavra colégio Vocês vão botar aí embaixo Se vocês viram até aqui o vídeo Lembrando que minhas redes sociais Estão na descrição O Snapchat, o Twitter e o Instagram Estão aí todos aí Pra vocês acompanharem Pra vocês saberem O que tá acontecendo na minha vida E é isso, galera Muito obrigada mesmo A todos que assistiram Um grande abraço Até a próxima aí Tchau